Música O mundo tem erro de embate Nós com o estalemão vamos se divertir Porque do jeito eu vou dizer como é que é Aqui não tem mole nem pra DRE Pra subir aqui no morro até a POPDEM Não tem mole pro exército civil nem pra PM Eu dou maior conceito para os amigos meus Mas morro do DT também é terra de Deus O do Dendê é ruim de ir partir Nós coisas alemão vamos me reunir Porque no Dendê eu vou dizer como é que é Pra quem não tem gole, vem pra TRE Faço que aqui no morro a terra vou te treme Não tem mole pro exército, se eu nem pra bem Eu dou maior conceito para os amigos meus Mas vou uso de ter também na terra de Deus Baila O que é isso? 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 O que é isso?